Passe ouve, meus irmãos. Ó a arrumação nossa aqui hoje, ó. Boa tarde pra todos. Passe ouve. O Isaia tá hoje, ó, é. Fazendo aqui uma invenção. Tem uma cobertura aqui pro carro. Porque o carro fica aqui um pouco no sol, né, gente? Ó, tem a garagezinha dele aqui, né? Que a gente vem, ó, da rua. Ó, só aqui na área, né? Aí o Isaia tá... Teve um inscrito do canal, não foi, Isaia? Que deu essa ideia pro Isaia, assim. Mas eu já tava com essa ideia de fazer. Aí ele também já tava com a ideia, né? E aí ele tá fazendo, ó. Essa lona aqui, tu achou ela onde, Isaia? Quando tu tava na estrada, né? Tava trabalhando em balsas. Ele tava trabalhando em balsas. É Tocantins, é Pará? É Maranhão. É Maranhão, Balsas, Maranhão. Ele disse que essa coisa aqui caiu de cima de uma carroceria, de um caminhão, foi, Isaia? Não, ela tava na estrada, já caída no acostamento. Ela tava na estrada, já caída no acostamento. Aí ele disse, ó, que desceu, né, do caminhão e pegou ela. Aí hoje serviu, ó. Aí, ó. Ó. Ela tá toda suja, velho. Aí, ó. Mas vai servir, né? Tá? O promesso não ficar no sol. Porque pensa na coisa que nós temos cuidado é com as nossas coisas. Tá aí, ó, o tamanho dela aí, ó. Ela cortou, já medi mais ele ali, ó. Aí tá aí. Tem umas madeirinhas, umas madeiras ali. O que é, Merilu? Tem umas madeiras ali que ele vai... Não sei como é que ele vai fazer, não. Olha. Isaia tem sabedoria, né? Deus deu inteligência pra ele. Quer ajuda aí? Ele tá cortando os ferros, né? Tem uns ferrinhos ali em cima. Não. O Martelo, mas eu pego lá. Que é, mãe. Gente, a Mel, onde eu vou? Ela vem atrás de mim, olha, olha. Pra dentro, nega. Aí. Aí ele tá aí, minha gente. Aí eu vou filmar aqui. E mostrar pra vocês o resultado. Onde e o depois. Onde e o depois aí. É assim, gente. Como eu já falei pra vocês. O meu canal aqui no YouTube é pra falar do amor de Deus, é pra falar da palavra, é pra mostrar nossa rotina. Epa. Pra dentro, surdinho. Vamos, passa. Pra dentro, meu. Caminha. Se der moral, esses aqui vão tudo pra melhor. Caminha. Para ainda, rapaz. Aí é assim, minha gente. O Isaia tá aí, ó. Ajeitando a coberturazinha pra botar o Promessa de baixo, ó. A Promessa tá ali. Pra não queimar o capu, né? Por cima. Entendeu? Ficar bonitinho. Aí ele tá aí, ó. Ajeitando. E é como eu falei. O meu canal no YouTube, pessoal. É, a gente traz a palavra, assim, do nosso jeito, né? De ali conduzir a palavra de Deus. O que a gente vem a cada dia aprendendo. É, da forma com que a gente lida com a Bíblia, né? A gente tem a obediência, tanto eu como meu esposo. A gente preza a doutrina. A gente tem aprendido também muita coisa. Porque ninguém não é perfeito. Todo dia a gente aprende alguma coisa na nossa vida. Entendeu? Eu sempre passo aqui pras pessoas que eu não sou uma pessoa julgadora. Eu não critico, eu não julgo, eu não maldo. Porque da onde eu vim também não foi fácil. Sabe? Hã? A Bíblia fala, né? Lembra da onde caíste e da onde Deus te tirou. Verdade. Pois é, gente. Aí o povo às vezes julga. É, irmã Elisângela, você não sabe o que é que você faz. Esse canal seu. Uma hora você fala da Bíblia, outra hora você posta... Gente, eu já falei. O meu canal é pra quem gosta de mim, é pra quem gosta dos meus conteúdos. Se não gosta, né? O YouTube... É, o YouTube tem uma vasta programação daquilo que você quer ver. Entendeu? E aqui eu louvo a Deus pela vida das pessoas que gostam de mim. Cada dia meu canal tem crescido, né? No YouTube. E... E é isso, minha gente. Ó. Mais tarde eu vou pra igreja. Aquela igrejinha lá que eu falei pra vocês que eu gostei, né? Uma ruzaia. E... Tamo levando aqui devagarzinho, gente. E outra coisa aqui também. Eu tô filmando aqui, mas eu quero deixar claro pra vocês. Eu quero falar pra vocês. Gente... A gente não tá vendo mais hoje em dia pregação, né? Dentro dos... Das igrejas. Sobre inferno, né? Pastores não pregam mais sobre inferno. Eles não pregam contra o pecado mais. E fuge, gente, dessas igrejas. Fujam desses lugares que lá... Eles dizem que você tem que vir como você tá. E você tem que permanecer ali do jeito que você é. Isso não existe. A palavra de Deus diz que nós temos que andar em novidade de vida. Nós temos que ter mudança de vida. Entendeu? Você é uma nova criatura. Você aceitou Jesus de uma forma. Deus... Ele precisa te lapidar. Tá se mandando aqui? Tá. Ele precisa te libertar. Completar uma obra na tua vida. Sai da carnalidade, das vaidades. Fala, Zé. Deixa eu dizer pra vocês. Isso aqui é pros irmãos. Pros crentes. Que diz ser crente. Ser pastor. Eu não tô aqui falando mal de ninguém. E nem denegri... Tá serenando, Zé. E nem denegri na imagem de ninguém. Não é que se começar a enrolar lá, nem para. Certo. É assim. Quem tem irmãos e pastores... Fala baixo. Entendeu? Eu falo é alto. Os vizinhos que eu tô ouvindo. Deixa eu ouvir, né, Zé. Meu irmão, se você morreu pro mundo, aceitou a Jesus, é morrer pro mundo. Porque Jesus, quando ele morreu, quando ele morreu na terra, e quem aceitou a Jesus, é igual lá no livro de Romanos, fala isso. Que quando o Jesus morreu, você morreu junto com ele, você morreu. Morreu o velho homem, né, Zé? Morreu o velho homem. Quando Jesus ressuscitou, ele veio nova criatura. No caso, é nós também que aceitamos a Jesus. Nós somos nova criatura. O que é que lá no livro de 2 Coríntios 5, 17 diz, meus irmãos? Aleluia. Pessoal indo pros irmãos. Verdade. Homos, varões. Lá dizia assim que, ó... É... Quem está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas, olha... Ficaram no passado. E lá em Tiago também fala, meus irmãos, que quem... Quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. É, é forte. Porque é assim que tem irmãos, pastor, que fica torcendo pra ti. Meus irmãos... É, sai de futebol também. Não é de Deus. Isso aí não é de Deus. Me mostra na Bíblia. Eu quero que você me mostre na Bíblia se lá tem algum profeta, tem algum discípulo de Jesus chamando assim, Jesus, bora lá pra Cafarnaú, o Flamengo tá lá pra nós torcer por ele. Me mostra na Bíblia se tá lá dizendo assim, me mostra. Nenhum discípulo não andava correndo atrás de Jesus chamando pra jogar bola. É, pra jogar bola. Ei, Tiago, João, Pedro, bora, o Flamengo tá lá do outro lado, vem Cafarnaú, bora lá assistir o jogo do Flamengo. Meu irmão, torcer pra jogo, eu tô falando a verdade. É mesmo, Zéia. Eu tô falando a verdade. Quem torce pra time, meus irmãos? Tem que nascer de novo, né, Zéia? Tem que nascer de novo. Ó, quem se tatua... É idolatria, Zéia. É idolatria. Justamente. Torcer pra time, meus irmãos, é idolatria. Pra dentro, Luke. Sai, Rô. Torcer pra time é idolatria. Eu não digo só pro Flamengo, não. É qualquer time. Verdade. Olha, eu vou dizer bem que pra vocês, eu antes, antes de aceitar Jesus, eu torcia pro Palmeiras. Eu era palmeirense. Olha aí. Eu era palmeirense. Mas como eu aceitei Jesus, eu sei que isso aí, quando o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, da minha mente, que torcer pra time é idolatria. E você nasceu de novo, né? E eu nasci de novo. Eu sou nova criatura. Da água e do Espírito. Justamente. E agora, o meu corpo aqui, ó, é o templo morada do Espírito Santo, meus irmãos. Entendeu? Templo morada do Espírito Santo. Como é que Jesus, como é que o Espírito Santo vai habitar dentro do templo? Ou seja, como fala lá em Mateus, que você não deve adorar dois deuses. É forte, Zé. É trabalhando e falando da palavra. E aqui em casa é assim. É Jesus, desde casa, na rua, pegando a palavra. É verdade. Como é, lá em Mateus fala, como é que você vai servir a dois deuses? A palavra diz que você vai amar mais um e vai odiar mais o outro. Água doce e salgada ao mesmo tempo. De uma fonte, não pode jogar duas águas, como a Elisane tá dizendo. Água doce e água salgada. Não existe isso no mundo. Ou é doce ou é salgada. Ou tu é de Deus ou tu é do diabo. Ou tu é do Deus ou tu é do mundo, é do diabo. Verdade. Porque torcer pra ti, meus irmãos, isso é uma idolatria. Eu vejo, olha, irmãos no aniversário do Flamengo, a mesa, o bolo, o bolo. E crente, né? E crente, dentro da igreja. Eu já vi, foi pastor, pregador de palavra, que disse que é pastor. Narrou com a camisa do Flamengo. Aí, bota aquela, não vou nem cantar aquela música não. Política também dentro da igreja, né? Não. É tudo. Tô dizendo que é tudo. A palavra do Senhor diz, meus irmãos, olha, quem está em Cristo é nova criatura. Se você adulterava, se você roubar, se você bebia, se você... Se prostituía. Se prostituía. Tinha uma amante. Duas pais de caimento moravam com uma e tinha outra amante ali. Isso aí são coisas do povo mundano. Mundano. Bota isso na cabeça de vocês. É do povo mundano. Você tem que ser nova criatura. Lê lá em Malacrias 3,18. O que é que ela está dizendo em Malacrias 3,18? Ó, pra você ver como o Senhor me dá as palavras. Lá em Malacrias 3,18. Ela dizia assim, ó, e vereis a diferença do profano e do, aliás, do ímpio e do justo, do santo e do profano. O que serve a Deus e o que não serve. Justamente. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ela está dizendo lá em Malacrias 3,18. Vai lá ler lá pra vocês. Então, meus irmãos, eu digo pra vocês, servo de Deus. Deixe essas práticas do mundo. Porque naquele grande dia, o Senhor vai cobrar de você. E você não vai ser mais inocente. Verdade. Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de João. João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, olha. É a palavrazinha. Eu aqui, ó, Isaías. Isaíasinha aqui, ó. Olha, ó. Quando eu vou pra igreja. Antigamente também, ó. Eu gostava de reggae. Eu era regueiro. Pesado. Como o pessoal fala aí do mundo. Eu era regueiro. Eu tinha boné, tinha camisa. Eu tinha aqueles cordãozão do jamaicano. Tudo eu usava. Cadê o que que eu uso deles? Eu sou nova criatura. Aquilo ali eu deixei, ó. Uma vez eu tava indo pro... Não é lembrando, né, Isaías? Não é aqui lembrando, irmão. Não, não é lembrando. Mas é dando testemunho, né? É um testemunho. Do que é hoje. Eu tô dizendo as coisas aqui. Essas coisas tem que ficar lá. É correndo do mundo. É do povo mudando essas coisas. Uma vez eu tava indo agora. Foi... Acho que foi em julho, parece. Foi em julho. Isso aí é bem. Eu tava indo pra igreja Marralizão. Já tem uma tenda de reggae. Aí eu falei pra ela. Se diga, ó, minha filha. Eu não saio de dentro dessas coisas aqui, ó. Eu não saio de dentro dessas coisas. Negócio de reggae, essas coisas. Aí eu... Aí eu... Dei no carro. Aí eu levantei a mão aqui. Se diga, ó, Senhor. Obrigado por ter me tirado dessa vida. Quem tá nessa vida aí, quando morrer, vai direto pro inferno. Não tem outra coisa. Vai direto pro inferno. Porque o quê? Porque tá fazendo as coisas do inimigo. É tão tal, meu irmão. Com o inimigo, ele usa essa... É um bocado de entretenimento pra tirar a óia. O foco, né? A atenção, o foco da pessoa. Tem pessoa que passa o dia todo em que Deus dá a óia. No celularzinho, ó, deitado. Só vendo coisa que não era pra ver. Agora eu... Sabe o que que eu faço? No meu celular, eu vejo é pregação. É do Pastor Ziel. É do Juarez Tavares. É... Como é o nome? Da missionária Adriana. Isso. Do cara de pregador. O que eu vejo é isso. Dos pregadores que pregam doutrina, né? Que pregam a palavra de Deus mesmo. Verdadeira, genuína, que confronta o pecado. Eu faço é isso. Quando eu não tô no meu celular, saponé, que eu vou... Pra Bíblia, como o Senhor manda Josué. Josué, filho meu, medite neste livro desta lei. De dia e de noite. Para que o quê? Que você vai bem e prospere. Vai lá, lê o livro de Josué 1, 7 e 8. Reciclo 7 e 8. Medite nela. Pra você ver. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor. Aqui eu não tô falando mal de ninguém. Tô apenas lhe alertando pra você deixar aquelas corras do mundo. Olha. No livro de Ezequiel também fala desse jeito assim. Que o Senhor diz que nós temos que avisar aquele que está na prática do erro. Na prática do pecado. Ou que seja dentro ou fora. Se você vê que ele tá cometendo um pecado ali, você chegou, ó irmão, isso aqui não tá certo, isso aqui não agrada a Deus. Aí tem uns que vai dizer assim, ah, mas isso aí não tem nada a ver. Tá me julgando. Tá me julgando. Tem certas roupas também, meus irmãos, que não convém as servas e nem os servos de Deus usar. Tem serva de Deus, me perdoe que eu tá dizendo isso. Tem serva de Deus que vai pra dentro da igreja, que o vestido, olha, parece que é a segunda pele dela. Ela é coladinha, mostra até o tamanho do bicho aqui, me perdoe pela palavra. Mas é o... Mostra até o tamanho do bicho. É a realidade, né? Aí aquilo ali que tem, muitas vezes não tem, tem um recém-convertido. O irmãozinho tá na cara. O irmãozinho ainda tá meio recém, aí fica vendo assim. Aí tem uns que tem um corpo chamativo, né? Principalmente nessa parte aqui traseira, que chama a atenção. Aí o irmãozinho vai ficar olhando assim, vai ficar pensando, né? Eu digo pra minha esposa. Mas vai desejar, né? Pensa aí, a mulher vai tá indo pro inferno e ainda tá levando o irmão. A mulher já tem um corpo que chama a atenção, vou dizer bonito. Tem um corpo bonito. Aí veste uma roupa que chama a atenção. Isso aí se chama, sabe o que é, meus irmãos, dentro da igreja? Aliás, na Bíblia fala, é lascivia. O pecado da lascivia. Aí através daquilo ali, o irmãozinho vai olhar, vai cobiçar ela e vai pecar. Tanto ela tá indo pro inferno, como o irmão que tá olhando. Verdade. Tanto o irmão que tá olhando, ele tá pecando. Ela tá pecando e o irmão também tá pecando. Entendeu? Os meninozinhos. Então fica isso aí pra vocês refletirem, meus irmãos. É verdade. E as irmãs aí, as que... Irmãos, uma coisa aqui também. Os aí já tá aí aparecendo mais... Esmalte, eu vou dizer esmalte. É, irmãs, abandona. Esses... Essas... É o que mais tem que eu vejo aí. Eu fico correndo assim, eu digo, Jesus. Liberta, Senhor. Não é que nós julga, gente. É porque Deus não se agrada, gente. Não sobe. Não sobe, infelizmente. Eu não tô julgando aqui. Mas isso aí é coisa do povo mundano, meus irmãos. Esse negócio de pintura de rosto. Sabe quem foi que inventou essas pinturas no rosto? Foi o povo do Egito, meus irmãos. Lá em Gênesis fala, quando Moisés foi tirar o povo do Egito. Quem usava aquelas coisas... Os olhos pintados, os batons. Até a peruca com aqueles cabelos bem lisinhos. É o povo do Egito. Só que tinha o povo hebreu dentro. E Deus falou pra Moisés. Moisés, Moisés, diga pro meu povo deixar bagagem. Lá no Egito. Lá em Êxito fala. Lá em Êxito fala, gente. Lá em Êxito fala assim... O Senhor fala pra Moisés dizer assim... Para o povo tirar do meio dele a bagagem. Que é bagagem. A bagagem que quer dizer, meus irmãos, ó... É brinco, é colar, é pulseira. Arrogância. É, a maquiagem faz parte. A maquiagem, entendeu? Tirar a bagagem do Egito. Deixar lá, ó. Lá no Egito. Quem aceitou Jesus... As coisas do... Tá chovendo já, ó. Já. Tem que deixar lá atrás, meu irmão. Você tem que ser nova criatura. Porque se você morrer na prática desses pecados que nós estamos lhe falando... É alguns que você fazer, que estiver cometendo... Você vai... Pra lá. Não é o que eu tô dizendo. É a Bíblia. Eu tô dizendo... Eu tô pregando é a Bíblia. Tô pregando é a Bíblia. A minha tá bem ali na mesa da cozinha. Que eu tava ontem meditando na ontem. Entendeu? Meio olho. Eu medito na Bíblia. É manhã. Tarde e noite. É de manhã. Após o almoço. E a noite. Tem vezes que antes de eu dormir... Eu leio a Bíblia ali uns... Uns quatro... Quatro versículos. Não, capítulos. Uns quatro capítulos. Aí eu vou dormir. E vou lá pra minha caminha. Se a joelha ali, ó. Amém? Deixa eu cuidar aqui que a joelha tá coleçando. E é isso, minha gente. É como eu falei. Os meus vídeos, eles sempre são assim. Eles são assim. Você que gosta de mim, amém. Os que não gostam também, né? Amém também. Amém também. Porque cada um tem um gosto, né, gente? Nem Jesus agradou. Quem dirá? Eu vou agradar alguém. Então... É isso. Sempre quando o povo fala... Irmães, Ângela, filma aí a rotina de vocês. Vocês indo pra igreja. O que vocês estão fazendo. Como é que tá. Tamo bem, irmão. Tamo levando devagarzinho a vida. Entendeu? Com Jesus, né? Dentro do barco. Porque tudo... Quando ele tá dentro do barco, vai bem. Amém, meus irmãos? E tu vai arrebentar mesmo é o muro. Olha isso aí, agora. É porque... Olha. Eu acho que é porque tu vai pregar madeira aí, né? Eu vou pregar madeira. Aham. Pois é, gente. Já tá serenando, ó. Começou o inverno. Olha o céu. Como é que não tá? Já é cinco. Faltam dez minutos pra às seis da tarde. É o horário que eu tô aqui filmando esse... Pois é, gente. Eu, meu, mais Isaías. Nós estamos perseguidos. Porque nós pregação doutrina. Meu irmão. Olha. Entendeu? Nós é dessa forma. O povo diz que nós é santo. Quer ser santo demais. A Bíblia diz que nós temos que pregar a verdade. Tem muitos pastores que não querem perder os membros. Aí fica pregando meia verdade e meia mentira. E a Bíblia diz que o Senhor vai... Diz que naquele grande dia... Pronto. Deus faz me lembrar os livros e os capítulos e os versículos. Lê lá no livro de Salmo 101. Eu acho que é lá pelo verso 6. Por aí... Lá fala que... O Senhor fala assim que os mentirosos... O que usa de engano e os mentirosos não ficará dentro da casa dele. Verdade. Entendeu? Salmo 101. Agora eu estou lembrado é o versículo. Mas lá fala que os mentirosos... E o que usa de engano não ficará dentro da casa do Senhor. E a Bíblia fala em Apocalipse... E em Coríntios que diz que o Senhor vai julgar... Os adultos, os ladrões, os afeminados, os feiticeiros... Os beberrões que chamam... Não é cachaceiro, é beberrões. Vão ser tudo julgado e vão ter que tudo... Lançado no lago de fogo. Não é o que eu estou dizendo, meus irmãos. É a Bíblia que diz, é a Bíblia. Então não julga nós, né? Peça, peça... É... Sabedoria, peça para Deus te mostrar também. Porque... Ô, Zéia, quase que pegou no Hulk. Não, ele estava para ali. Ah. Aí que se anhou, amor. Pois é, gente. Então é o que eu sempre falo para vocês. Eu, eu mesmo, eu nunca vim aqui mesmo... E falei mesmo assim, sabe? A situação mesmo doida lá no mundo que eu vivia. Amar Deus, ele falou, foi comigo mesmo. Ó, uma vez. Abandona o brinco, as bagagens, eu abandonei. Nós estávamos em certa congregação. Não vou dizer o nome nem o nome dos pastores. A minha esposa aqui, a Elisângela, comentou com a... Aquela pastora da igreja, comentou sobre os irmãos na unha dela. Ela se sentia ofendida. Aí quando foi no culto, não sei se foi de domingo, Sei que o pastor chamou eu, a Elisângela, a irmã Leny e a outra irmã lá. A irmã Loisiane. A Lois e a irmã Maria. A irmã Maria. Foi tudo para uma salinha. Ela choveu. Aí para a salinha, aí comentou, né? O pastor pegou a mão da esposa e falou assim, Irmã Elisângela, a minha esposa vai para o inferno porque ela está usando esmalte no dedo. A Elisângela falou assim, vai pastor. Porque a porta, ela não passou por reforma. A Elisângela foi certeira na palavra. Olha, está chovendo, gente, ó. Glória a Deus. E a porta... E chorando. E o Isaia na hora nem me defendia, caladinha. E eu só bíblia, primo, falando, sabe? Aí o pastor falou assim, irmã... Como é que Deus quer os crentes. Aí ele escuta. Que o pastor estava errado. O pastor falou assim, irmã Elisângela. Mas eu respeitei ele. Aparecendo a velha, o irmão Isaia vai olhar para uma mulher lá e está tudo arrumadinha. Só que, meu irmão, nessa hora o senhor fechou minha boca. Porque tudo que ele falava eu já sabia do livro e do capítulo para responder ele. Mas o senhor não deixou eu abrir a boca. Entendeu? E eu chorei depois, Isaia. Mas se o senhor não tivesse fechado minha boca, eu tinha falado. Na hora. Porque crente tem que ser diferença, né, Isaia? Tem que ser diferente. Verdade. Vou botar pra cá. Porém. É, gente, o serviço não vai sair hoje, não. Mas vai já passar. O serviço não vai sair hoje, não, né, Isaia? Vai. No nome de Jesus. E aí, Isaia, resumo. Então é isso, meu irmão. O que aconteceu lá na sala? Aí o pastor, sempre falando na Lisão. Já Lisão, ele falou assim, pastor, toda vaidade não entra naquela porta estreita. A Bíblia mesmo fala aqui. O senhor me perdoou. E eu dizendo, né, Isaia? O senhor me perdoou. O senhor me perdoou. Mas a Bíblia... Mas a Bíblia... Mas a Bíblia... Mas a Bíblia... Ela falou que a porta não passou por reforma. E nem a Bíblia mudou. Ela é a mesma. A mesma. A Bíblia... Quem muda é o ser humano. E eu chorava. Quem muda é o ser humano. É o ser humano é quem muda. Começa ali a servir a Deus. Ali, tal, 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 do meio pro fim. Passa por luta, não aguenta. Aí diz, tá, eu vou voltar pro mundo. Porque no mundo eu tava melhor. Aí vai pro mundo. Mas só que quando você morrer lá no mundo, meu irmãozinho, quando você tiver queimando lá no mármore do fogo do inferno, não vai dizer assim, ô senhor, me tira daqui. Me tira daqui, senhor. Mas você vai ter a conscienciazinha... De que você não ouviu, né? Eu tava servindo a Deus. Que lá a Bíblia diz que... A Bíblia diz assim, olha... Que o homem natural, ele não é filho de Deus. Ele é criatura. Se você quiser saber, vai pra Bíblia. O homem natural lá é criatura. Não é filho de Deus. Filho de Deus é quem aceita ele... Como o único Deus... E suficiente salvador da alma dele. E serve a ele. Reto, sendo fiel a Deus, a palavra. E aos pastores também. Se o pastor estiver errado ou certo... Mas tem que estar ali. E nós não podemos ficar calados não, gente. E se você, irmão, que tá ali na igreja... Hoje em dia, os irmãos estão calados. Ver algo errado dentro da igreja... Chega no pastor... Particular, não ali no meio do povo. Chega no particular e fala assim, ô pastor, isso aqui tá errado. Aí se o pastor... Ah, por que tu tá me dizendo isso? Eu sou o pastor aqui. Quem deve dizer... É eu que devo ver essas coisas. Diga, olha... Você só apenas fale para ele. E deixa que dali em diante é ele e Deus. Mas o pior é que muitos nem aceitam isso aí. Não aceitam não. Vire a cara e jazanga com o irmãozinho. Porque isso já aconteceu com a gente. Entendeu? Com certeza. E outra coisa, Isaías. Eu queria que tu falasse para o pessoal... Quando a gente tava lá em Goiânia... O sonho lá... Que Deus te mostrou. Sim. Fala aí, Isaías. Eu tava ali deitada. Lá no quarto lá do hotel. Onde a gente tava. O Senhor, ele fala com os seus profetas... Através de quê? De visões e de sonhos. Entendeu, meus irmãos? De visões e sonhos. O Senhor me mostrou. Nós tínhamos lá em Goiânia. Uma realizância. Aí lá é como se fosse a casa nossa. Assim, um lugar assim, tipo... Um quadrado assim, né? Lá tinha cama, sofá. Senta aí, Isaías, na cadeira. Não quer sentar, não? Pregar em pé, mim. Certo. Certo. Desculpa aí, mas não foi uma resposta não, minha filha. Eu sei disso. Aí, eu disse que eu tava deitado na cama lá. Aí, quando na fé, eu via escutando o bicho. O demônio, meus irmãos. O demônio batendo dentro da situação. Pois aí é ver mesmo. Também veio. Eu tô até me arrepiando falando isso. O demônio batendo dentro da situação. Dei na geladeira, dei no fogão. E eu levantei assim, fiquei rindo assim. Digo, meu Deus, o que é isso? Aí disse que eu ia lá pro fogão e escutava as varas dentro. Entendo o mistério. Aí eu levantei da cama. Aí, quando eu fui direto pro fogão... Meus irmãos, o fogão se levantou assim. Ele, os pés dele não é pra baixo. Aí, o fogão colou os pés na parede assim, ó. Tipo assim, ó. É, aí é o fogão. Aqui é o fogão, né? Aí, ele foi, levantou e colou os pés assim, ó. Na parede. Foi lá em Goiânia, gente. Quando nós távamos lá na peleja. Foi lá em Goiânia. Aí, eu fui pro rumo do fogão segurar ele assim, pra ele não cair. Eu digo, não, o fogão vai cair. Aí, quando eu fui pegar no fogão, eu digo, não, eu vou soltar. Aí, eu fastei pra lá. Quando eu fastei pra trás, o fogão caiu no chão. Pá! Aí, eu comecei a escutar, meus irmãos, a voz dos demônios. Gritando, ah, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo. Aí, aquilo ali, num certo momento, eu senti medo, não tem? Aí, disse que eu abri a porta e saia correndo. Quando eu ia correndo assim, que eu andei, assim, uns 5 metros, mais ou menos, após eu sair da porta, o senhor veio, bem aqui, ó. No meu ouvido, ele falou assim, ei, ei, meu filho. Filho. Filho, ei, meu filho. Volte lá e expulse. Porque eu já lhe dei autoridade. Vá lá, expulse o demônio. Aí, eu voltei, meus irmãos. E disse que o senhor, ele abria a minha visão também. E disse que eu olhava assim, eu tinha, tipo, como se fosse um laser, assim, eu apontava o dedo, assim, e saia um laser aqui do meu dedo. Entendeu? É o mistério de Deus, gente, como é tremendo, né? O senhor me mostrando, assim, disse que eu vi o demônio dentro das coisas. Diz, quem? Sai daí. Pode sair daí, que eu tô te vendo. Aí, disse que o demônio saia. Isso é uma arma espiritual que Deus te deu. Aí, eu olhava assim, apontava. Como se tivesse um laser aí na minha mão, meus irmãos. É como se fosse um laser. Eu vi o demônio tudo dentro da geladeira, dentro do fogão, tudo em quarto. Meus irmãos... Pensando que tava se escondendo de tu, hein, Zéia? Olha. O demônio, ele se esconde debaixo de uma pedra dessa. Ele se esconde. Um demônio, ele se esconde. Verdade. Debaixo de uma pedra dessa. Diz assim, mas como que o demônio é grandão? Ele se transforma do jeito que ele quer, gente. Mas o demônio, ele entra na nossa vida através de o quê? De uma brechinha. Uma brechinha é larga? É, não. É, largou na brecha? Não. Ele se esconde debaixo de uma pedra mesmo. É um espacozinho. E eu vi o demônio seu me mostrando. Aí eu contei pra uma irmã, uma irmã que ela tem o dom de revelação, de sonho. Igual Daniel. Daniel, José, tem o dom de interpretar sonhos. E essa irmã tem também. Aí eu contei pra ela. Aí ela falou assim, irmão, isso aí é Deus que vai abrir a sua mente, vai abrir a sua visão do mundo espiritual e você vai ter visão de águia. Deus vai lhe mostrar. É o demônio assim, ó, cru, cara a cara contigo. E eu sempre oro, eu oro mesmo pro Senhor. Entendeu? Eu oro sempre pro Senhor. O Senhor me deu o discernimento, me deu o discernimento de espírito e abre a minha visão pra me ver o demônio. Pra me ver o demônio. Não ser enganado, né, Israel? Pra mim não ser enganado. Porque muitas vezes tem uma irmãzinha aqui, ó. Olha, meus irmãos, vou dizer bem que eu não tô dentro da imagem de ninguém. Aquelas irmãs que ficam dentro da igreja, aqueles irmãos que ficam rodando, irmão. Tudo na vaidade. Eu tenho uma convicção dentro de mim que aquela vida não é de Deus. Certo que todo mundo recebe o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fica que nem um peão rodando não, irmão, assim, ó. E Deus não tira a consciência de ninguém também, né, gente? Justamente. Tem muita gente que tá naquela rodadeira doida ali. Deus me perdoa se tá dizendo isso. Rodando, rodando, rodando é quando na fé... O que é, irmão? O que é que aconteceu, irmão? O que foi que Deus falou, irmão? Eu perdi a consciência, irmão. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Coríntios. Aprenda, gente. Olha, aprenda. Aprenda, vai pra Bíblia. Aprenda, gente. Vai em Coríntios, fala. É Bíblia, gente. Olha, você vai orar em Espírito, vai louvar em Espírito e vai andar em Espírito. O Espírito Santo não tira a tua consciência. Quem tira sabe quem é. É os demônios. O demônio que tira a tua consciência ali pra você tá fazendo coisas erradas. Entendeu? Eu tava lendo ontem lá no livro de Romano que diz que a pessoa que tá na prática do pecado ela faz aquilo não querendo. Mas é porque o inimigo tá usando ela contra o desejo dela. Ela tá fazendo aquele pecado. E quem dizer que o pecado é ruim ele é o maior mentiroso. É. Quem dizer que o pecado é ruim. Porque a carne a carne quer reinar, né? O pecado, meus irmãos, é tudo obra do inimigo. Porque naquele tempo lá vou voltar lá pra início, lá em Gênesis, que o Senhor botou Adão e Eva dentro do paraíso. Eles dois andavam cara a cara, nus. Nus. Mas só que ele não via a nudez. Entendeu? Mas o momento que ele comer era a fruta do bem e do mal aí o João já tá dizendo. A fruta do bem e do mal, tá? Ela tá dizendo. Porque o mal é o quê? É tão tal que a Bíblia fala que quando ele comer o fruto as escamas caíram assim, aliás, a vista deles foi aberta, não foi nem escama. A vista deles foi aberta, eles olharam um para o outro e viram que tava nus. E antes eles não tinham esse discernimento, né? Eles não tinham esse discernimento e Deus colocou isso no quê? Porque pra não existir aquele tal do desejo de olhar e cobiçar. Entendeu? Deus já botou isso aí uma, tipo assim, para que você não viesse pecar. Entendeu, meus irmãos? Olha, Adão e Eva não eram pra morrer, eles eram pra viver eternamente, a Bíblia diz. Deus deu tudo, né, Zé? Botou no jardim, criou. Isso. Mas só que através do pecado que o pecado entre você e você ali, quando você peca, você tá se matando. E se separando de Deus, né? Se distanciando de Deus. E o pecado fala, a Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, meus irmãos, não venha pecar. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Lá em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus, meus irmãos. Olhe para Jesus. Verdade. Não olhe para nada do mundo. Certo que nós estamos, nós estamos no mundo, mas nós... Nós não temos que deixar o mundo estar dentro de nós, né? E justamente, nós somos nova criatura. Aquilo que era do que você fazia antigamente no tempo da ignorância, a Bíblia diz que o Senhor não leva o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, peca, 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 e dali em diante, ali você já vai prestar conta com Deus. Entendeu, meu irmão? Porque você não é mais inocente. Justamente, você não é mais inocente. Porque você tá sabendo que tá na prática do pecado. Entendeu, meu irmão? Exato. Bota uma promessa pra dentro. Não, eu ainda vou continuar aqui por enquanto. Nós vamos pra igreja. Pra igreja? É, lá pra igreja, lá. Mas hoje não tem não, amor. Hoje é segunda-feira, deve estar aberto lá. Eu acho que não tem não. Lá na igreja do pastoral. Não deixa aí, eu só vou fechar o portão pra não... Mas não vamos sair, deixa ele lá. Tira ele daí, da meio da rua. Não, eu boto ele só pra limar. Onde ele tá ali, gente? Porque, ó, às vezes... Às vezes vem carro de lá e aí, né? Perigoso. A gente tem que vigiar. Vou deixar pelo menos eu furar os buracos ali. Pois vai. Aí amanhã quando eu chegar, eu... Pois é, gente. Medite nessas palavras, né? Isso. Que o Zaias falou. Não é que a gente queira ser melhor que ninguém, como eu sempre já falei. Às vezes até a família da gente acha que a gente quer ser alguma coisa por agir dessa forma. Não, a gente age assim. Não só o povo da nossa família, mas tem igreja aí que quando você fala assim, ó, irmã, isso aqui não se agrada a Deus. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui tá errado. Aí tem delas que... Carvalidade já tá tão... Eu vou dizer assim, Carvalidade já tá tão tomando conta dela. Mas isso aqui não tem nada a ver, meu irmão. Ó, usar roupa transparente mesmo. Isso não agrada a Deus. Porque o teu corpo é templo e moral no Espírito Santo. Fio dental não é de Deus, irmãs. Tem umas irmãs que... Calcinha fio dental não é de Deus, tá? Deus me mostrou. Eu não queria nem comentar isso aí. E tirou de mim. Eu prego doutrina, eu falo doutrina. Deus, ele libertou. Foi eu mesma. Então, eu não tô aqui falando de terceiros, entendeu? Tem tanta calcinha bonitinha que você pode usar, que vai ficar bem em você. Que não vai ser aquela coisa escandalosa, que desagrade a Deus. Vai, olha aí, gente. Ó como é que não tá. Ixi, Isaías. Não, vou só dobrar agora a lona aqui pra nós... Ventando muito. Olha aí, gente, a lona, ó. Bem veinha, mas o Isaías vai fazer o serviço, né? Pra poder cobrir o carro. Olha aí, toda sujinha. Pra não queimar. Pra não queimar a tinta, eu já fui pensando nisso lá de balsa. Vou mostrar dali de baixo pra vocês verem. E aí, ventão. Ó como é que não tá. Olha aí, gente, como é que é aqui, ó. Ele vai botar a lona, acho que vai pregar umas ripas, né, Isaías? Vai botar umas ripas assim em cima do muro, ó. Vai botar umas ripas aí em cima do muro, vai pregar com os parafusos, né? Tá, já comprei. Tá vendendo o carro. Ele comprou quatro parafusos, não foi, Isaías? Seis. Seis parafusos. E assim, gente, esses serviços assim, o Isaías mesmo coloca, o Isaías faz encanação, o Isaías faz construção, entendeu? Algumas coisinhas assim que ele sabe, que ele vê que ele sabe... Eu sei fazer de tudo um pouco, olha. Instalação de energia de casa, eu sei fazer. Eu sei... É... Colocar a janela assim, eu sei colocar. Porta, chupar porta. Isso daí nós temos que pintar, né? O portão também, ó, Isaías. Com o tempo aí. Ó, pinta portão assim, eu pinto. Só não tem uma pistola, mas agora quando eu pegar... Essa casa aí foi nós que pintamos, gente. É, o que pintou foi eu, ó. Esse molde aí da janela, o que ele fez foi eu, nas janelas aqui, com o carro, eu pintei os portões. Aliás, as colunas aqui dos portões por fora. Foi. Eu pintei de branco porque estava preto, tudo, eu tinha medo do povo vindo ali pra cá e querer, tipo, entrar pra cá, né? Aí eu botei pintar de branco aí pra pessoa ver que ali tem um... Meu Deus, vai chover. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. O céu, olha. Bota o Promessa pra dentro, Isaías. Eu acho que nós vamos... Vamos pra lá, não. Tá ventando demais. O que que tu acha? Deixa eu ver aí. Porque é muito longe pra nós ir lá e aí... Vai que não tem culto lá, né? É bom nós se informar direitinho com o pastor lá. Faz uns dias que tem culto. Guarda as coisinhas. A lonazinha aí, gente. Olha a estação. Ele cortou ela bem no meio. Que é, nega? Aguardando as coisinhas. Opa, irmão! Oi! Cadê o leite? Tá bom! Ele vende leite, gente. Aquele homem ali, ó. Carroceiro, olha lá. Ele vende leite. Seis reais. Dois litros de leite. Ele vende, ó. Gente, eu vou me despedir de vocês agora, tá? Tá ventando muito. Né? Dizem que não é bom estar com o celular assim. O povo fala, né? Não sei. Que atrai raio. Dizem que atrai raio, né? Sei lá. Isso aí vai guardar as coisas, vai botar a promessa pra dentro. E é isso, gente. Gente, quero aqui, né? Louvando a Deus pela sua vida, por você ser um inscrito do nosso canal. Você que tem visto os nossos vídeos, né? Que tem aí sido edificado de alguma forma pela vida da gente. Vira bem aqui, Zé. Deixa eu começar a conversar um pouco. Quero trobar a sua luna. A parte do senhor, meus irmãos. Eu falei assim um pouquinho, até mais clara. É que eu estou falando. Você que é inscrito no meu canal, que tem se inscrevido agora, chegado agora. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue com a gente. Vamos finalizar o vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Ore pela gente. Porque está escurecendo e clareando. Cheio de poeira. E um abraço. E fiquem todos com Deus. E até aqui nos ajudou o senhor a agir no Deus, na minha e na tua vida. Quem poderá impedir ninguém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Toma em posse da sua vitória, do seu milagre, da porta aberta, da sua cura, do seu milagre, em nome de Jesus. E reflita nessas palavras. Até o próximo vídeo. E um abraço. E reflita nessas palavras. E reflita.